Música Carnaval na cidade de Wingá é assim O prefeito Manoel da Lenha com toda a crise, claro, realizou o carnaval E muitos foliões estão ali se divertindo O prefeito Manoel da Lenha Música O paredão zangado, o peste está batendo O piso está notado, o piso está doído Pega a metralhadora Música Para quem torceu contra o carnaval está aí A volta na rua está acontecendo Todas as dificuldades que a prefeitura está passando Não é só a prefeitura de Wingá É todas as prefeituras do Brasil, enfim Mas como o carnaval de Wingá é uma festa tradicional E a gente com pouco recurso que nós temos Nós conseguimos realizar o carnaval Tá aí, estamos começando hoje Oficialmente o carnaval com duas bandas Música 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 Os turistas que vieram diretamente Exclusivamente brasileiros Música 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 Topa ou não topa? Topa, topa Eu não gosto de marido, arrumei o zack, ótimo Você gosta grande e grosso ou pequeno e fino? É, eu gosto da boa De meio, de meio, de meio, de meio De meio, de meio, de meio De meio, de meio, de meio De meio pra lá Eu sou uma gata, querido Já deu bote ou não? Várias vezes, no telhado Olha como é que ela faz, olha Música Música E o rabo é duro, né? É todo de bom, querido Macho galão duro atrás? Eles adoram E agradecer também ao prefeito Pela confiança que ele tem no meu trabalho E ao carinho de todos Da cidade do Ingá Que sempre quando eu chego Eu sou bem recebido Isso é o que importa Isso é o que é o bom pra gente Que a gente vem de João Pessoa Vem trazer alegria Vem trazer a música popular brasileira Pra essa moçada Pra esse povão todo Que vem curtir o meu som E a gente ensina assim, ó Pega a metralhadora O importante é a sua vontade De cantar aqui De brincar aqui com o povo de Gal Você se diverte Juntamente com a gente Eu quero aqui aproveitar a oportunidade E convidar todos vocês amanhã Com o rastão do bloco azulão Com camisa Sem camisa Tem 7 mil latinhas de cerveja amanhã Sem apagar Sem apagar A festa é de todos vocês Vamos aí É o quinto ano do bloco azulão Vai sair amanhã A concentração a partir das 5 horas da tarde Lá no Invoca Na cruz Invoca É a metralhadora Pega a metralhadora Assim como eu não vou lutar Assim como eu não vou lutar Assim como eu não vou lutar Assim como eu não vou lutar